Música Boa tarde, segunda-feira, 30 de setembro no ar, mais um Câmara Repórter, primeira edição. E hoje a gente continua aqui a nossa rodada de entrevistas com os candidatos a vice à Prefeitura de Natal. Entrevistamos os seis candidatos a vice e hoje nossa conversa aqui é com Joana Guerra, vice na chapa de Paulinho Freire. O bate-papo com ela é daqui a pouquinho. Porque agora a gente fala da engorda da Praia de Ponta Negra, que completou uma semana neste domingo. Hoje nossa equipe voltou à orla que está sendo ampliada para ver o andamento dos trabalhos. A Praia de Ponta Negra já está ganhando uma nova cara. Em uma semana de serviço, a engorda já avançou 550 metros. É possível perceber que a diferença é grande na parte que está com o aterro e o trecho que ainda vai receber a intervenção. O serviço feito com uma nova jazida tem material de qualidade e suficiente para ampliar os quatro quilômetros da costa. A notícia animou os turistas. Eu acho que essa obra da engorda é favorável, tanto na parte socioambiental como na parte ambiental. Vai favorecer os dois aspectos. A natureza, porque vai controlar a erosão. Vai favorecer, porque a margem vai ficar de 100 metros na maré baixa. E eu acho que 50 metros na maré alta. Então vai favorecer todo mundo, principalmente a natureza e o pessoal que trabalha aqui. Vai favorecer o turismo aqui de Ponta Negra, para não prejudicar o comércio, os serviços que são prestados aqui na orla. E para proteger a infraestrutura aqui do local. Isso vai atrair mais turistas aqui para a cidade de Natal, especificamente aqui em Ponta Negra. Nós chegamos ontem no final da tarde. Nós estamos hospedados aqui próximo e viemos conhecer a praia. E não deu para descer, porque o mar estava bem pegado, bem agitado. Nós ficamos em cima. Foi uma das coisas que nós reparamos também. Que para o morador, para o comerciante, é difícil, né? Tem que botar a mesinha para baixo, botar a mesinha para cima. E a gente turista, quando chega também, você quer curtir a praia. Nós ontem não curtimos. Hoje é que a gente veio e fez uma caminhada. Com a maré baixa. É, com a maré baixíssima, né? Os comerciantes também gostaram da retomada do serviço. Todo mundo está furioso, esperando se isso aí vai dar certo para a gente. Para concluir muito, vai vir muito turista para a gente. E vai ser muito boa essa obra para a gente. Para você que é comerciante, acredita que o movimento vai ser melhor? Vai aumentar cada vez mais com essa obra concluída para a gente. Isso é uma coisa esperada há muito tempo por isso, né? E hoje está sendo realidade, né? Então, acredito que em termos do turismo vai ser bom para todo mundo, né? Tá? Mas o movimento, com certeza, é benéfico. A obra da engorda da praia de Ponta Negra pode ser concluída em 74 dias. Prazo menor do que o previsto anteriormente, que era de 90 dias de serviços. No momento, a draga e os equipamentos estão trabalhando na Via Costeira. A cada três horas, a embarcação vai à Jazida, que fica a 10 quilômetros da praia, para buscar uma nova carrada de areia. Segundo a Prefeitura, o ritmo de trabalho está acelerado. A obra da engorda da praia de Ponta Negra e parte da Via Costeira é uma das obras mais importantes. Não falo só de Natal, do Rio Grande do Norte nos últimos tempos. É uma obra que vai voltar a alavancar o turismo. É uma obra que já iniciamos, né? Temos pouco mais de 550 metros já de praia engordada, né? Com 100 metros na maré seca, 50 metros na maré cheia, né? A população já está indo tomar conhecimento, ver a grandiosidade dessa obra, que iniciou ali próximo ao Hotel Xeres e o Hotel Ocean Palace. E estamos ainda concluindo essa etapa para que possamos ir em direção ao Morro do Careca. Então, não começamos pelo Morro do Careca, que o morro está muito afetado, que estamos lá emergencialmente fazendo uma proteção de sacos e bidim no morro, em virtude de que uma das condicionantes do próprio IDEMA e do Ministério era a questão da drenagem. Então, como a obra da drenagem só está chegando já até próximo a Erivan França, dali dos hotéis, então a obra está iniciando naquela parte. Segundo o secretário de Infraestrutura de Natal, Carlson Gomes, a areia encontrada na Nova Jazida é suficiente para ocupar toda a área pretendida. A areia de boa qualidade, que tem mais de um milhão e meio de metros cubos, que dá para fazer a obra tranquilamente, ainda sobra aterro para outras obras ou até mesmo para fazer a manutenção da praia. A dragagem, com o volume de areia jogada na praia, desde o início foi projetada a cada 200 metros. Mesmo estando ali na Via Costeira, com pouco movimento, apesar de ter os turistas, tem muito a população que também frequenta ali a Via Costeira, tem uma parte da praia de cada 200 metros bloqueada, para banho, até porque temos máquinas pesadas, a dragagem chega, a draga joga areia na praia e a partir daí temos máquinas pesadas. Então, tem toda uma proteção. E assim sucessivamente. Quando chegar lá próximo ali da Erivan França, onde tem a população frequenta mais, também terá todo esse aparato de segurança para que não tenha risco à população. A Vigilância Sanitária de Natal está dando orientações para o descarte de termômetros que tiveram a utilização e comercialização proibidas aqui no Brasil. Tassila Costa tem mais informações. O mercúrio é uma substância altamente tóxica e volátil. E ele está presente em alguns modelos antigos de termômetros e medidores de pressão arterial. Eu estou aqui com o João Rafael, que é engenheiro sanitarista da Vigilância Sanitária, para saber que medidas, qual a forma correta de descarte. Porque uma resolução que foi passada na semana anterior, isso no dia 24, ela tem novas diretrizes em relação a isso. Então, qual a melhor forma de descarte desses equipamentos mais antigos que tem essa substância? Ok. Na verdade, essa última RDC Anvisa, ela atualiza uma resolução de 2017, que proíbe o uso de termômetros. E agora proíbe o uso de medidor de pressão que usa em mercúrio. E aí, assim, existe uma forma correta, para quem ainda tem esses equipamentos em casa, que tem esse material que muitas vezes pode quebrar, ou de repente pode estar em uma gaveta, mas precisa ser descartado de maneira correta, qual seria a forma correta realmente de descarte, para que isso não seja, não contamine o solo, não prejudique a saúde, por exemplo, das pessoas na comunidade, no entorno? Bem, se você tiver algum desses aparelhos, o tanto de medidor de pressão com mercúrio, como os termômetros, você pode levar para uma central de recolhimento de materiais reciclados. Caso ele tenha quebrado, você tem que recolher esse material, com a ajuda de uma seringa e de um cartão, colocar num depósito rígido, de plástico rígido, de vidro, cobrir com água, fechar e levar para uma empresa de reciclagem, licenciada e especializada no recolhimento de produtos perigosos. Aqui no Rio Grande do Norte, você sugere algum local desses que poderia recolher esse material? Bem, aqui de cabeça eu lembro da Natal Reciclagem, mas o público pode buscar saber de outras empresas que fazem esse recolhimento. João, obrigado pelas informações. E você que está em casa, lembra, essa substância é tóxica, ela não está presente mais nos itens que são comercializados hoje em farmácia, mas em itens antigos que você pode ter em casa. Então, todo o cuidado é sempre necessário para evitar uma contaminação e um problema mais sério. Agora a gente fala de eleições 2024. Faltam seis dias para as eleições e a Justiça Eleitoral disponibilizou para a população o serviço Disque Eleições a partir de hoje. Hugo Fernandes tem os detalhes. O Disque Eleições será utilizado pela Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte com o objetivo de esclarecer dúvidas do eleitor em relação ao local de votação sobre a regularidade do título eleitoral e como justificar a ausência nas eleições. O serviço estará disponível ao eleitor por chamadas telefônicas e pelo WhatsApp no número 0800 084 64 64. Do dia 30 de setembro ao dia 4 de outubro, a central de atendimento funciona das 8h da manhã até as 2h da tarde. No dia 5 de outubro, das 8h da manhã até as 5h da tarde. No dia 6 de outubro, no dia da votação, o atendimento vai acontecer das 6h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Já para o segundo turno, no dia 26 de outubro, o horário vai das 8h da manhã até as 2h da tarde. E no dia 27, dia da votação, o atendimento acontece das 6h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Hoje nós vamos explicar como funciona o quociente eleitoral. Esse cálculo determina quem serão os vereadores que vão ocupar as cadeiras nas câmaras municipais na eleição desse ano. Nas eleições 2024, após a votação, para conhecer os vereadores eleitos, será preciso definir quais partidos têm direito a ocupar vagas na Câmara Municipal. E isso se dá pelo cálculo do quociente partidário. Depois, dentro das agremiações, será verificado quais foram os mais votados nominalmente. Assim, é possível saber os nomes que vão ocupar vagas destinadas às legendas. O quociente eleitoral é determinado em razão da eleição ser proporcional. Então, na eleição proporcional, os partidos têm o mandato das câmaras municipais, federais e estaduais. Então, por exemplo, ganha as vagas o partido que tiver mais votos e não aqueles candidatos que tenham mais votos. Então, por exemplo, o quociente é uma divisão entre o número de votos válidos e o número de cadeiras em disputa. Vamos dar um exemplo. Uma eleição em que nós tenhamos 100 mil votos válidos e 10 vagas em disputa, o quociente eleitoral será 10 mil votos. Então, se o partido tiver 30 mil votos, contando toda a sua lista de candidatos, ele terá 3 vagas. E aí serão eleitos os 3 candidatos desse partido que foram mais votados. O quociente eleitoral é obtido pela soma do número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras em disputa. Já o quociente partidário é o resultado do número de votos válidos obtidos pelo partido dividido pelo quociente eleitoral. O total corresponderá ao número de cadeiras a serem ocupadas pela legenda. No caso, se o partido atingir o quociente eleitoral, digamos, se o partido atingir 10 mil votos no universo de 100 mil votos válidos, então o candidato terá que ter pelo menos 10% do quociente, que seria, no caso, mil votos. Nesse exemplo que eu dei. Então, se o partido não tiver nenhum candidato que detenha essa quantidade mínima de votos, aí ele não terá essas cadeiras. Mas são eleitos, pelo menos, aqueles candidatos que detêm, no mínimo, esses 10% do quociente eleitoral nessa primeira fase do cálculo. O secretário-judiciário João Paulo Araújo explica ainda que só serão eleitos os candidatos que obtiverem votos em número igual ou superior a 10% do total obtido pelo partido ou federação. Ele também explica sobre as sobras e médias eleitorais. Nós chamamos de cálculo da média e são sobras, digamos. Seriam essas vagas remanescentes. Então, o cálculo, ele é feito com aqueles partidos que eles não atingiram o quociente eleitoral, mas que eles têm, pelo menos, um número específico de votos que possam participar da disputa. Então, hoje, por exemplo, a legislação fala em 80% do quociente eleitoral para participar do cálculo da média, que são em sobras. Aqueles partidos que detêm esse número de votos, eles podem participar. E aí, no caso, o cálculo é vaga por vaga. Então, cada vaga de sobra, vê se qual partido teve mais votos e aquele candidato que foi mais votado daquele partido, ele terá direito a essa vaga. Economia agora. Uma notícia de aumento. Mais uma. A Agência Nacional de Energia Elétrica confirmou a bandeira vermelha, patamar 2, a mais alta, para o mês de outubro. Tassila Costa. O Rio Grande do Norte terá a bandeira vermelha patamar 2 nas contas de energia neste mês de outubro. A medida foi anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica para todo o país e representa uma cobrança adicional na conta de luz, deixando o preço da energia elétrica mais caro para famílias e empresas. Em setembro, a bandeira tarifária vermelha também foi acionada. Com a bandeira vermelha patamar 2, a tarifa aumenta R$ 7,88 a cada 100 kWh. O consumo médio de uma casa brasileira na zona urbana é entre 150 e 200 kWh, sem o uso de ar-condicionado. Educação. Terminam amanhã as inscrições para 3.600 vagas de cursos técnicos integrados do ensino médio do IFRN. As inscrições para 3.656 vagas distribuídas entre os 21 campos do IFRN ocorrem de forma online até esta terça-feira através do endereço eletrônico funcerne.br. A inscrição custa R$ 50,00, valor que pode ser pago até o dia 2 de outubro. A solicitação para isenção de taxa foi encerrada no dia 17 de setembro. A divulgação dos cartões de inscrição ocorre no dia 14 de outubro e a aplicação das provas está prevista para o dia 20 de outubro. O resultado final deve ser divulgado em 20 de dezembro. O processo seletivo será composto por três provas. Língua portuguesa com 20 questões de múltipla escolha, matemática com 20 questões de múltipla escolha e produção textual escrita. Entre os cursos oferecidos a depender do campo estão agropecuária, química, manutenção e suporte em informática, eletrotécnica, informática para internet, têxtil, eletromecânica, eventos, equipamentos biomédicos, jogos digitais, alimentos, eletrônica, agroecologia, meio ambiente, administração, recursos pesqueiros, edificações, mecânica, controle ambiental, mineração, multimídia, design gráfico, comércio, mecatrônica, apicultura, logística, refrigeração e climatização. Para uma empresa, seja de que tamanho for, ter sucesso e se desenvolver, as capacitações da equipe têm que ser um pilar do negócio. Veja agora na matéria da repórter Letícia Meira. Em um mundo cada vez mais dinâmico, a indústria precisa de lideranças bem preparadas para enfrentar os desafios diários. O Instituto Evaldo Lodi, por meio do Programa de Desenvolvimento de Lideranças, oferece soluções inovadoras para a formação de gestores capacitados. Essa iniciativa é bem bacana porque acaba motivando e desenvolvendo não só quem é gerente, mas também os assessores, os analistas, e tanto a parte das pessoas que estão envolvidas com o planejamento, a parte administrativa, como a parte operacional também. Esse curso é para todos, ensinando competências que vão além do trabalho, como liderança, tomada de decisões e gestão de equipes, habilidades essenciais para a vida. Eu acho que esse curso é super importante para o desenvolvimento de qualquer pessoa, não só para o lado profissional. E é muito além de estágio, é educação, que aí entra como desenvolvimento de carreira, que é intermediação de estágio, e mesmo no intermediação de estágio, tem a parte do treinamento deles, dos estudantes nas empresas. Tem a parte de jovem empreendista, tem a parte de IEL Empregos, que é o processo seletivo que a gente faz também aqui, e tem a educação executiva. O Instituto Evaldo Lodi prepara novas lideranças com inovação e sustentabilidade, em um ambiente colaborativo que acelera o desenvolvimento profissional. Do IEL, me auxiliou no desenvolvimento das minhas atividades laborais, impulsionando cada vez mais as minhas competências, desenvolvendo novas habilidades, novos conhecimentos e, consequentemente, me ajudando, enquanto gestor, a performar cada vez melhor durante a aplicação das minhas atividades. Consequentemente, a multiplicar esses mesmos conhecimentos para toda a equipe, formando assim novos líderes aqui dentro, engajando toda a equipe dentro do propósito institucional, dentro da missão SESI, que eu chamo, e, consequentemente, contribuindo para um clima organizacional favorável e competitivo. No ciclo de aprendizado, os líderes de hoje formam os líderes de amanhã, assegurando um futuro promissor para a indústria. Daqui a pouco, temos mais uma entrevista da nossa rodada com os vices à Prefeitura de Natal. Hoje, o nosso bate-papo aqui é com a candidata Joana Guerra, vice de Paulinho Freire. É já, já! Se liga nos sinais do câncer infantil Faça a dancinha e alerte o Brasil Mancha roxa Palidez Olhos desbranquiçados Caroço pelo corpo E também muito cansaço Se liga nos sinais do câncer infantil Faça a dancinha e alerte o Brasil Setembro, Dourado, Cunha De volta com Câmara Repórter, primeira edição, continuando a nossa série de entrevista com os candidatos à vice à Prefeitura de Natal. Hoje, nós estamos recebendo aqui a candidata de Paulinho Freire, a candidata à vice, Joana Guerra. Bem-vinda, candidata, que é o Câmara Repórter, primeira edição. Eu que agradeço, Kleber, agradeço aí os espectadores que vão acompanhar esse significado, essa importância do vice-prefeito, da vice-prefeita para a cidade de Natal. Vamos lá, nossa entrevista aqui é bem propositiva e nosso tempo candidata é de 15 minutos, está contando a partir de agora. Candidata, eu vou pedir primeiro para a senhora se apresentar, dizer quem é Joana Guerra, a vice na chapa de Paulinho Freire. Joana é uma jovem de 33 anos, mulher, formada em gestão de políticas públicas, com especialização em gestão pública e mestrado em estudos urbanos e regionais. A área pública é uma área que eu me apaixonei, trabalho há mais de 15 anos na gestão municipal, prestando serviço em todo o estado do Rio Grande do Norte e na Prefeitura do Natal, então, realmente, Joana conhece Natal. Candidata, então vamos passear aqui pelos temas, começando por educação. Vamos começar falando por educação, está muito em voga essa questão das vagas nos centros municipais de educação. Quais são as propostas da senhora, do plano de governo de vocês, para acabar com aquele problema das filas nos CMEs? Primeiro, ressaltar que a educação é a base de tudo, não é a base de construção de uma sociedade justa, igualitária e o problema das creches, do sorteio das creches, ele foi criado em 2018, na gestão do ex-prefeito e a gente, ao longo dos últimos anos, o prefeito Avaro Dias tem mitigado, tem diminuído essa fila, mas ainda é um problema, Cléber, porque interfere diretamente na autonomia financeira das mães, que vivem aí, espalhadas pelos bairros da cidade de Natal, com dificuldade de deixar o seu filho na creche e poder trabalhar com tranquilidade, sabendo que ele está em um local seguro, aprendendo, enfim, tendo aquela experiência de convivência mesmo, social e educacional. Então, no nosso programa de governo, no programa de governo de Paulinho Prefeito, nós temos o projeto Fila Zero, nosso objetivo é zerar definitivamente a ausência de vagas suficiente nas creches municipais a partir de duas vertentes, a primeira é a ampliação da infraestrutura dos CMEs, consequentemente ampliando o número de vagas com novos CMEs ou mesmo com reformas e ampliação daqueles que já existem espalhados nas regiões da nossa cidade, bem como a compra de vouchers com a iniciativa privada, com creches que estão espalhadas em todos os bairros da nossa cidade, porque ao mesmo tempo que a gente garante a vaga dessa criança, a gente também fomenta ali e fortalece a creche de médio e pequeno porte que atenda aos requisitos de qualidade e possam oferecer essas vagas às crianças. Mobilidade urbana é um outro tema ligado também à educação, que os estudantes vão para a escola, muito se cobra um transporte público de qualidade aqui na capital, nessa área, qual é a ideia de Joana Guerra para somar junto ao Paulinho Freire se forem eleitos no dia 6 de outubro? A construção do nosso programa de governo, eu acho que é importante frisar, porque também tem a ver com a valorização da mulher, Paulinho me deu essa missão de coordenar o programa de governo e nós andamos as quatro regiões de Natal com a ação criada chamada Bora Natal para ouvir as demandas da população e o transporte público sem dúvida é uma reclamação da população natalense, seja pela qualidade dos ônibus, pelas condições de tempo de viagem, então o transporte vai ser uma prioridade na gestão, o prefeito Alvaro Dias já andou com o edital de licitação, estava no Tribunal de Contas do Estado e a gente espera inclusive que essa licitação tenha sido realizada para que a gente possa fazer um bom gerenciamento do nosso transporte, porque o que importa na verdade é a qualidade do sistema de transporte público para que o usuário não sofra no seu cotidiano tanto ao se deslocar para os abrigos de ônibus quanto durante sua viagem, então isso também tem a ver com a questão da qualidade das vias, então o investimento ele perpassa tanto por requalificação viária quanto pela qualidade do transporte público quando a prefeitura precisa fiscalizar e cobrar a qualidade diariamente. Saúde, candidata, a senhora é mulher, na verdade é a única vice-mulher que nós estamos entrevistando nessa rodada, saúde da mulher é uma questão que preocupa muito as mulheres, também os homens, a rede de saúde básica do município é uma porta de entrada para muitas pessoas quais são as propostas nessa área da saúde a gente vê normalmente quando está num momento de doença mais intensa as UPAs lotadas qual é a proposta nessa área? Na área da saúde a gente pode destacar duas propostas uma primeira diz respeito a criação do centro especializado em saúde da mulher nosso objetivo é que esse centro ele fique localizado na zona norte e faça um atendimento específico para as mulheres da nossa cidade mas eu não poderia deixar de destacar aqui Kleber a construção do hospital municipal do Natal pela primeira vez a cidade do Natal que era uma das poucas capitais do Nordeste que não tinha um hospital municipal próprio está em andamento serão entre eles ainda esse ano 120 leitos 20 de UTI 100 leitos clínicos e oi Paulinho nós teremos a missão de dar continuidade a essa obra essa grande obra porque a gente está falando de um hospital de grande porte que dá seis vezes o tamanho do Valfredo Gurgel que é um hospital conhecidíssimo aqui mas ele obviamente vai ser um hospital regulado porta fechada onde as pessoas darão entrada na UPA e terão acesso a esse hospital mas com muitas especialidades um hospital moderno e que também vai abrigar atendimento digno e de qualidade para as mulheres natalenses e aí eu pergunto agora na área de desenvolvimento econômico que obras estruturantes estão aí no plano de governo de Paulinho Freire e no seu para que atraiam mais investimentos para a nossa cidade para geração de emprego e renda para a população criação de empregos na cidade do Natal ela passa diretamente pela questão do turismo do fomento ao turismo do fortalecimento desse setor que é o principal que é a principal atividade econômica que é a mola propulsora do desenvolvimento econômico da nossa cidade e sem dúvida da geração de emprego só a orla de Natal está recebendo investimento de mais de 190 milhões e eu digo com propriedade porque fiz parte da captação desse recurso enquanto estava à frente da Secretaria de Planejamento de Natal nós temos o Complexo da Ridinha nós temos a obra das praias centrais praia do meio praia dos artistas praia do forte nós temos a engorda e a gente tem aí atrativos que vão diversificar os tipos de atrativos turísticos vamos dizer assim como a própria Pedra do Rosário que vai fortalecer o turismo ali na área do centro histórico de Natal e também vai trazer um olhar um novo olhar pra o Rio Potengi que é belíssimo em nossa cidade então por outro lado nós temos um plano diretor que a gente não poderia deixar de falar aqui que foi revisado na gestão atual e que só na construção civil já gera mais de 16 mil empregos diretos na nossa cidade a gente está falando de um movimento que a partir da atualização de uma legislação urbanística que diz onde pode ou não construir na cidade de Natal a gente gera emprego a gente movimenta a economia e consequentemente atrai novos investidores pra Natal então a geração de emprego passa por tudo isso e uma outra linha que a gente pretende fortalecer é a criação de mais vagas de curso de qualificação profissional porque o nosso cidadão qualificado com certeza estará oportunidade nos próximos anos quando se fala ainda nesse tema de infraestrutura a população principalmente da zona norte da cidade espera por exemplo ali mais drenagem pavimentação pra região o que é que vocês pretendem fazer nessa área nós idealizamos o projeto Bora ZN esse projeto ele foi um projeto estudado também construído com base nessa escuta popular ao longo da pré-campanha do diagnóstico que temos tanto Paulinho na área pública há 30 anos quanto eu na área pública há 15 anos então a gente consegue enxergar que localidade da zona norte eu vou citar aqui alguns exemplos que Panorama Santo Inês Algemar são alguns dos exemplos que eu cito as pessoas vivem há anos na lama na poeira com ausência muitas vezes de equipamentos públicos adequados porque muito foi feito por Natal a gente não pode negar a gente tem que reconhecer isso mas ainda há muito a se fazer então o Borazene é um projeto que integra tanto a construção de equipamentos públicos quanto drenagem e pavimentação nessas áreas a zona norte ela só tem incrível incríveis 4% de esgotamento sanitário operacionalizado trazendo qualidade de vida saúde pública porque também perpassa para saúde pública é um investimento de 320 milhões de reais juntando equipamento com essa infraestrutura de drenagem e pavimentação mas que nós iremos tirar do papel sim levando qualidade de vida para aquelas localidades da zona norte que comporta aí a zona norte quase 50% da população na nossa cidade mas com o apoio de senadores e deputados federais que estão ao nosso lado a garantia de emendas parlamentares será primordial para que esse projeto seja executado por Paulinho candidata no esporte a gente sabe que o esporte é uma área que também merece uma atenção um cuidado porque está ligado ali diretamente também a cidadania a saúde da população no esporte vocês também vão continuar priorizando aí programas e projetos para valorizar os nossos atletas com certeza na verdade o que a gente observa não só em Natal mas em todo o país é a ausência realmente de apoio que o poder público fornece aos atletas amadores de alto rendimento então a gente terá duas linhas de atuação a primeira é fortalecer esse esporte dentro das nossas comunidades porque a gente sabe que esporte é transformação de vida impacto social que o esporte está intrinsecamente ligado à educação e à cultura então as políticas públicas transversais que perpassam essas diversas áreas vão ser fortalecidas e contínuas na gestão de Paulinho Freire e João Neguerra porque a gente precisa tanto continuar melhorias nos equipamentos esportivos espalhados pelos nossos bairros fomentando e fortalecendo campeonatos armadores entre bairros a gente tem aí diversos centros esportivos na cidade de Natal que podem servir como já servem de ferramentas para impulsionamento desse esporte no ambiente local desses conjuntos e loteamentos de Natal e ao mesmo tempo Paulinho tem um grande projeto de criação do Fundo Municipal de Esporte que vai trazer aí uma segurança uma garantia de apoio aos atletas da nossa cidade aos atletas natalenses não só atletas mas os paratletas também que tanto se destacam ao longo dos anos e precisam ser mais valorizados na nossa cidade e na cultura só para encerrar a candidata a gente já está chegando na reta final na cultura o que é que vocês pensam o que é que vocês planejam para Natal como eu estava dizendo a cultura ela também está ligada diretamente à educação ao esporte a reabertura e a gestão de equipamentos importantes a gente está vendo aí o próprio Teatrinha do Povo Sandoval Vanderlei que será entregue esse ano será ali administrado pelo SESC numa parceria com a prefeitura uma das parcerias público-privadas e de apoio também do próprio terceiro setor do sistema para poder fortalecer a cultura na nossa cidade mas a gente quer resgatar a cultura popular da nossa cidade com eventos nos nossos bairros e sempre valorizando os sambistas as escolas de samba os quadrilheiros fortalecendo aquilo que Natal tem de mais rico na sua cultura e a gente sabe que dentro de cada bairro da nossa cidade existe uma história de cultura popular que precisa ser contada que precisa ser exaltada e temos essa missão de fortalecer a cultura popular da nossa cidade inclusive com equipamentos públicos que garantam o acesso das pessoas principalmente em situação de risco e vulnerabilidade social à cultura ao teatro à dança à música e isso vai ser também uma ação importante dentro da gestão de Paulinho como vai ser a atuação de Joana Guerra vice-prefeita de Natal a gente sabe que o cargo de vice-prefeito é para substituir ali o prefeito e dependendo das tarefas que são delegadas pelo prefeito ele pode assumir uma secretaria você como secretária da atual gestão qual vai ser então a sua atuação no próximo governo aqui do município vai ser uma vice atuante com certeza um acordo o único acordo que eu fiz com o Paulinho é que eu possa realmente depositar toda a minha energia toda a minha juventude toda a minha formação e a inteligência que Deus me deu para poder contribuir com a melhoria da qualidade de vida do nosso cidadão do cidadão natalense então desde já eu percebo essa valorização e essa autonomia que o Paulinho tem me dado com a coordenação do programa de governo de fato eu sou uma pessoa técnica primeira vez que me candidato não vim de família política não vim de família rica mas estudei para estar aqui e o aceito para estar ao lado de Paulinho tem a ver com esse reconhecimento técnico chancelado também pelo prefeito Alvaro Dias através do nosso partido republicano para que a gente possa representar as mulheres representar a juventude dentro dessa próxima gestão mas mais do que isso poder dizer para as pessoas que vice não é só vice que vice pode atuar pode contribuir e é isso que a gente quer fazer ao longo dos próximos quatro anos como vai ser a relação aqui com a Câmara a relação com a Câmara ela é fundamental para o desenvolvimento da cidade até porque os vereadores da nossa cidade são de fato porta-voz das comunidades são elas importantes que a prefeitura tem com as comunidades as localidades de Natal e graças a Deus pela credibilidade pela verdade que tanto Paulinho quanto Joana tem construiu ao longo desses anos a gente tem aí pelo menos 19 vereadores dos 29 nos apoiando porque entende que o projeto de Paulinho é o melhor projeto para que Natal continue se desenvolvendo continue avançando e não retroceda não volte ao atraso fazendo com que a nossa cidade só cresça candidato estamos aqui no nosso último minuto vou pedir para a senhora fazer as suas considerações finais e dizer por que Paulinho Freire deve ser prefeito de Natal e a senhora vice a gente precisa Cléber refletir nesse momento sobre a importância de se continuar evoluindo ao longo dos últimos anos apesar de uma pandemia que assolou todo mundo a gestão atual ela investiu como nunca foi investido na cidade de Natal a gente tem obras significativas de turismo de saúde de educação que eu queria exaltar aqui a escola do tempo integral Padre Thiago Tais é na zona norte do Parque dos Coqueiros mas ainda há muito a se fazer por Natal então Paulinho e Joana quer ter essa oportunidade de chegar à prefeitura do Natal o Paulinho nunca teve eu estou como candidata pela primeira vez mas a gente conhece Natal são muitos anos de experiência conhecendo os problemas da nossa cidade mas mais do que isso apontando para soluções que vão transformar a nossa cidade e fazer Natal continuar a avançar então no dia 6, 44 Paulinho Prefeito Ok candidata muito obrigado pela sua presença aqui pela conversa pelo bate-papo e boa sorte muito obrigada eu que agradeço a oportunidade e que a gente possa aí ter sucesso e êxito nessa eleição é isso muito obrigado pela sua companhia a gente fica por aqui continuamos então amanhã nossa série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de Natal fique na programação da TV Câmara Natal e até lá Música 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 Legenda Adriana Zanotto